Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou gravar um vídeo que a gente comprou no supermercado da Alemanha. Vamos carabela mostrar o que a gente comprou? Olá, mofinha. Eu tô animada pra ver. Aqui no supermercado da Alemanha tem várias coisinhas de Kinder Ovo. Olha que fofo. Eita. Pega o cavalinho velho. Pega ele. Olha, ele é muito fofo. Deixa eu ver o rabinho dele. Mostra pra que eu levei ela. Que lindo esse cavalo. Eu gostei. Olha, gente. Dentro dessa caixinha aqui, olha, veio esses Kinder Ovo. Mostra pro pessoal esse duende. Que bonitinho. Ai, que fofinho. Eu só abri o duende. Ai, ai. Ele é junto. Ah, o Kinder Ovo. Ai, gente, o que abrir? Será que tem brinquedo? Kinder Joy. Tem, tem, tem. Gente, tem. Tem brinquedo. Olha, legal. Esse lado de cá, ó. É chocolate. Olha que fofo. É esse brinquedinho de ovinho. Eu gostei. Olha que bonitinho, pessoal. Tinha as outras cores também. Tinha verde, azul. Puxa aqui, eu ouvi. Olha lá. É um Kinder Ovo esse. Um patinete? Um patinete. Um patinete, pessoal. Olha que legal. Vamos lá. O que mais, Bia? O que tem aí, Bia? Já tá chegando a Páscoa, né? Eu adoro Páscoa. Deve ter um brinquedo bacana. Tem dois. Dois. É presente e carabela. Tem esses também, ó. Olha, pessoal. Que fofinho. É tão pequenininho. Agora a Bia vai mostrar outras coisinhas gostosas que a gente comprou no mercado. Aí, no Brasil, também tem, né, pessoal? É... Balinha de ursinho. Então, aqui. Tem essa balinha aqui. Ih, já abriram o saco. Papai da Bia já abriu o saco. Bala de minhoquinha. Aqui, assim, gente. Ó, aí... Lá no Brasil, é bala fin. Aqui, é essa daqui, ó. Trolli. A Bia adora. É igual, filha? É igual bala fin? É? Onde é? Essa aqui é igual bala fin, Edu? É. Ai... Menos azeda. Ai, menos azeda. Ótimo. Olha o que tem aqui. Aqui também tem frozen. É iogurte. Eu sei! Agora que ela... Agora que ela viu, ó. Esse aqui tem sabor de cereja e de baunilha. Ó, a Bia já tá brincando ali com a Clarabela de... Brinquedinhos de Kinder Ovo. Tchau, pessoal. Beijo. No próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Para assistir mais vídeos tão legais quanto esses, inscreva-se no canal. A campanha meus vídeos e eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL